Música Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Vamos adiantar um pouco esse e-mail, que ele é um e-mail muito interessante. O irmão está meio equivocado nas suas colocações, muito de ouvir e dizer. E nós vamos ler sem nenhum julgamento, meu irmão. Uma boa, não quero criar polêmica com você, pelo contrário, quero convidá-lo a estudarmos juntos. Não estou aqui para lhe convencer absolutamente, mas para esclarecer humildemente esse é o nosso objetivo. Aí você diz assim, já no Evangelho, segundo os moldes teológicos do Novo Testamento, a salvação é imediata a partir do momento que recebemos a Cristo como Salvador. A salvação é imediata? Não. Você conhecendo Jesus, você muda imediatamente, mas você precisa reparar, você precisa trabalhar. Se fosse assim, meu querido, não precisava ter igreja protestante, não precisava de renovação de oração, não precisava de culto. Isso são estímulos para que as pessoas mudem e sigam os exemplos de Jesus. Mas não é apenas louvando, você tem que imitar, você tem que fazer o que ele orientou a nós a fazermos. Lavou os pés do discípulo e disse, eu faço isso para que vocês façais também uns aos outros. Porque, na verdade, ele diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Quem quiser ser o maior seja o servidor de todos. Não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Por isso que não é importante dizer que conhece e que louva. Porque o profeta diz a Isaías que este povo me louva com os lábios e não me tem no coração. É exatamente o que Jesus quer dizer. Que as pessoas o seguem por palavras, por louvores. Mas não sabe perdoar o irmão, não sabe servir, não sabe ajudar. Não estou dizendo que é o seu caso não, meu irmão. Mas segundo o que você está colocando aqui, parece ser isso. Não quero e nem creio que seja. Creio que você seja realmente um irmão dedicado à causa de Jesus. Você está defendendo algo, inclusive atacando uma doutrina límpida que não condena ninguém. Inclusive respeita o que você está dizendo. Aqui você diz que o Espiritismo prega a salvação pelas boas obras. Sim. E não é só o Espiritismo, não. O irmão de Jesus, Tiago, na sua carta, ele diz que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras que eu te mostrerei a minha fé pelas minhas obras. Porque se alguém te diz que alguém está com fome, e Tiago coloca isso bem claramente. Se alguém está com fome, te pede um ponto de vá em paz, Deus te abençoe. Por acaso você matou a fome dele? A fé sem obras em si é morta. Fé em hebraico, meu irmão, não é crença. A palavra chama-se emunar. E emunar é exercício do bem. Vem de imun. Emunar é também uma verdade, uma submissão à vontade de Deus. E a vontade de Deus, o amém que a gente diz, que deriva emunar também, esse amém, essa submissão à vontade de Deus, é fazer o que ele pede. Aquele, eu faço a vontade daquele que me enviou. Jesus dizia isso sempre. Ele declarava isso. Você que conhece tanto o Evangelho, não deve ignorar essas colocações que eu estou fazendo. Então eu deixo bem claro isso, que realmente é pelas obras. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Que uma árvore boa não pode dar mais fruto. Que uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, é o fruto que é importante, segundo Jesus. E ele diz assim, aí você coloca, não é pelas obras para que não nos gloriemos, mas sim pela graça. Não, graça aqui, meu querido. Não é favor não merecido, não. A graça aqui é purificação, é regeneração interior. A palavra que está lá no original, que é traduzido como graça, men, é regeneração. Então, esse termo graça, que muita gente acha que é favor não merecido, Deus não dá quem não merece. Jesus veio para que todos tenham vida. Mas ele dizia sempre, vá e não erre mais. Então, se a pessoa recebe e erre uma vez, ele já não aceita. Não é o que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Então, não podemos partir da palavra graça como favor não merecido, porque no original hebraico não é bem isso. Ren significa busca de regeneração. Então, você conhece Jesus e você se regenera. Você muda. Você tem que passar a amar, a servir, a ser fraterno, a ser dócil, a ser amável. Porque Jesus assim o fez. E assim ele sempre perdoou a Dúteros, a Samaritana, a Pecadora. Dura e diz para aqueles que ele perdoava, vai e não erre mais. Então, você não pode falar aqui, porque eu acho que alguém que falou isso para você não conhece o termo graça no original. E não é favor não merecido, não. É regeneração. Você precisa, pela regeneração interior, que está em Cristo, aí você vai ser diferente. Então, você cita aqui, Éfeso 2, 8 e 9, que é uma carta muito bem utilizada por vocês, protestantes, pelos nossos irmãos, para justificar que a gente não precisa fazer esforço nenhum, que Jesus já fez tudo por nós. Não é bem assim. Leia Mateus 21, 35 a 46, onde Jesus fala no juízo final, que ele não fala de graça. Ele fala, dado que comer é quem tem fome, beber é quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos e encarcerados. Isso é o que vai contar no juízo final. Não é a graça, o favor não merecido, mas é a colheita pelo bem que você tenha feito através de suas obras. Agradeça demais o seu e-mail. E nós vamos continuar, porque tem muito mais coisas aqui, que há até algumas injustas da sua parte, porque você não conhece a doutrina espírita. Se você conhecesse, você não falaria nesses termos, você não conhecia o princípio da reforma interior pregada pelo Espírito da Verdade, a parte científica que dá apoio à fé raciocinada e à base evangélica, que você diz que Kardecismo não é Evangelho, eu nunca disse que era. O que foi dito aqui é que não existe Espiritismo sem Evangelho, que o Evangelho é a base moral da doutrina espírita, que Kardec disse que o ensino moral de Jesus é o ponto em que todas as crenças do mundo podem se encontrar. E eu lhe deixo aqui, do fundo do meu coração, um abraço fraternal em nome de Jesus, que nos une e que a gente se ame, porque os seus discípulos são muito conhecidos por muitos se amarem. Fique com ele. Um grande abraço fraternal em todos que nos assistem. Até o próximo programa e muita paz. Música 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 Música